Oh, sometimes... Daê, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje, pessoal, eu estou trazendo aí um jogo diferente para o canal. No vídeo de hoje, eu não vou mostrar MTADZ, nem GTA Sandras Mitos e Lendas ou qualquer outro quadro de GTA Sandras. No vídeo de hoje, pessoal, vocês vão ver aí um jogo muito massa que eu venho acompanhando em algumas semanas. E há tempos já eu queria trazer um vídeo para o canal, só que eu não sabia se eu poderia trazer, se eu tenho um público que assistir. Mas quer saber? Eu vou trazer e eu tenho certeza que vai ter alguns aí que vão gostar, tá? Bom, o nome do jogo é This War of Mine, Essa Guerra de Mim, ou melhor, Esta Guerra em Mim ou Dentro de Mim. E a história do jogo é bem foda, tá? Como eu posso dizer, ela não segue, eu acho, uma linha de tempo, porque ela é bem um tanto quanto aleatória. A gente pode começar com um personagem chamado Douglas ou com um personagem chamado Marcos. Eu não sei muito bem se é aleatório ou se não é, mas eu vi em fóruns que a história, sim, pode mudar, tá? A gente é que faz nossa história aqui no jogo. Esse jogo é um jogo de sobrevivência, vocês sabem que eu curto demais sobrevivência, eu só trago jogos do gênero para o canal. E claro, né? Eu só trago GTA. Então, estava na hora de dar uma mudada um pouco, né? Muitos de vocês reclamaram que era só GTA, MTDs e tal, e me sugeriram para trazer outros jogos sobrevivência. Então, eu encontrei esse daqui e me interessei, tá? Pelo fato da história ser bem foda. E vamos começar, então. Eu já tinha um savezinho aqui, já aprendi mais ou menos como que se joga, então vamos começar de novo junto com vocês. Você perderá o seu progresso atual. Você tem certeza que quer continuar? Claro, mano. Carregando. E o melhor de tudo, pessoal, é que o jogo está todo em português. É, e a história dessa tradução aí é bem massa, mano. Eu vou explicar para vocês em breve como é que o jogo foi traduzido. Dia 1. Agora o jogo está iniciando. Foda-se a guerra. E este local aí que está aparecendo para vocês vai ser o local onde a gente vai passar o maior tempo, assim, né? Durante o jogo. Mas isso eu vou explicar em breve. Não julguem o jogo pela capa. Esse jogo é muito foda. Agora vai aparecer aí um textinho contando um pouquinho da história do jogo. E eu vou estar lendo ele para vocês. Beleza? Quando a guerra civil começou, muitas pessoas acharam que isso só duraria algumas semanas. Levou anos para o governo militar finalmente cercar os rebeldes na capital e cortarem todas as linhas de abastecimento. A população civil presa na cidade está sofrendo com a fome, doenças e bombardeios. Kátia conheceu Pevo e Bruno antes da guerra. Ela era uma repórter. Enquanto o Bruno tinha seu próprio programa culinário na televisão, Pevo era o ídolo do time de futebol local e Kátia o entrevistou uma vez. Agora eles se encontraram em circunstâncias totalmente diferentes em busca de comida e abrigo. Bom, temos então aqui três personagens para a gente estar selecionando. O Bruno, que é esse aqui do meio, esse gordinho barbudo. O Pevo, que é esse cara aqui um pouco mais magro, né? Com um aspecto um pouco mais de atleta. E a Kátia, que era uma repórter antes dos tempos, né? Nesses grandes tempos aí. Bom, aqui estamos nós. Eu estou com o Pevo selecionado, então aonde eu clicar com o botão esquerdo ele vai ir. Vamos pedir para ele vir aqui então. Selecionar o Bruno aqui para ele arrombar aquela porta já. E essa daqui, a Kátia vai abrir essa porta daqui também. Bom, ó. O Péro já encontrou aqui algumas coisas. Ervas, materiais, água limpa e madeira. Vamos pegar tudo aqui então. Porque a gente está na nossa casa, então a gente não tem um espaço, né? Um espaço ilimitado para ele pegar os itens. Isso acontece quando a gente for para fora, assim. Quando a gente for buscar recursos em outros lugares. Bom, a Kátia já conseguiu abrir aqui. Vamos mandar então ali embaixo. Ela pode descer aqui pelo chão. Vamos lá. A gente não pode perder tempo aqui. Mais coisas aqui. Olha, também já conseguiu abrir aquele negócio. Temos mais coisas para cá. Bom, vamos mandar então o Pebble vir aqui embaixo pegar esse daqui. O Bruno já vai vir aqui na Crafting Table fazer alguma coisa. E a Kátia vai arrombar essa porta aqui, ó. Bom, o Bruno já está aqui. Vamos construir uma outra Crafting Table. Que é para a gente estar montando aí algumas ferramentas. A gente pode selecionar o lugar que a gente vai montar, tá? Eu vou deixar aqui do lado da outra Work Table aqui. Da Crafting Table. Que vale mais a pena. Fica tudo mais próximo. Mais coisas, tá bom. Vamos lá, Bruno. Não, eu estou com a Kátia selecionada. Vem cá, Pebble. Dá um jeito de vir aqui. Ah, porta trancada, mano. Não tinha acontecido isso comigo antes. Como é que eu vou abrir essa porta então? Não tem nenhum íconezinho ali. Bom, então vem para cá. Vamos rápido. E tu vem para cá. Vai arrombar aquela porta ali então. Ou melhor... É, faz isso mesmo. Não, porra. Se você for esse cachorro aqui, tu vai fazer isso daqui, mano. E o Bruno vem para cá, ó. Vai construir agora alguma ferramenta para nós aí. Ela pode juntar esses destroços ali. Vamos fazer esse pé de cabra. Que vai ser bastante útil. Para a gente poder estar abrindo aí locais fechados mais rapidamente. E de uma forma um pouco mais barulhenta, né? Isso que é o ruim do pé de cabra. A gente abre portas um pouco mais rapidamente, né? Quando elas estão trancadas. Só que faz muito barulho. Mas como a gente está aqui dentro de casa, não tem problema. E vamos fazer também uma pá para ajudar aí o pessoal. Porra! Estou sempre com essa cadela selecionada aqui. Bom, vamos montar uma pá aqui também. Montar pá aí para ajudar o pessoal a tirar os escombros mais rápido. E é isso, ó. Eu tenho que primeiro acessar todos esses locais que tem uma mãozinha, tá? Ou esses daqui que são meio que uns armários fechados. Que ali eu vou encontrar recursos. Já está um pouquinho tarde, uma da tarde já. Chegando às sete da tarde, começa o tempo a aumentar mais rápido. E chegando à noite, complica o negócio. À noite o negócio é hardcore. Bom, agora pega com a pá ali, ó. Vamos ver. Aí, deu certo, ó. Será que a gente só tem uma pá? Vamos ver aqui agora. É, a gente só tem uma pá. Bom, agora tu pode abrir aquele armário. E agora tu vai usar a pá que eu estava usando antes. Vamos ver o que tem naquele armário. Ervas, materiais e joias. Essas joias aqui podem servir para a gente trocar depois, mais para frente. Com comerciantes que aparecem de vez em quando na nossa casa. Bom, o Bruno já está levemente doente. Que desgramado, cara. Não podia começar 100% bem. Tinha que estar doente já. E eu acho que eu fiz merda, mano. Já comecei fazendo merda. Eu devia ter construído primeiro uma cama, uma ou duas camas. Para depois tentar pegar os recursos. Mas eu tentei primeiro pegar os recursos. Porque eu imaginei que teriam mais coisas para eu poder estar montando aí. Essas camas dentro desses armarinhos. Mas acho que eu não dei muita sorte dessa vez. Não tem problema, né? Vamos lá. Tu sobe ali em cima e vai arrombar aquela porta ali. O que que tem aí, Pebble? Me diz. Porra. Eu tenho que pegar os recursos tudo da noite. Ajuda ela então ali já. Até ele chegar lá, ela já vai ter arrombado a porta. Aqui é a nossa geladeira, tá pessoal? Vou botar aqui o Bruno para sentar, para descansar um pouco. Aqui é a nossa geladeira. Só tem uma carne crua aqui. E a medida do tempo aí que a gente for juntando itens de comida, vai vir tudo para a geladeira. Tá? Bom. Vai tu aqui então. Mas ele vai te ajudando também ali. Ou não dá? Ah, se dá para um fazer o negócio. Então eu estou vendo isso daqui. E aqui é o banheiro. Onde a gente guarda nossos medicamentos. Eu não tenho nenhum medicamento ainda, tá? Por isso que está tudo zerado aqui. Assim como a comida aqui em algumas partes está zerada. Vamos abrir essa porta aqui. Agora está com a pá, mano. Não precisa chorar. Ih, já é quase sete horas, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Abre essa bosta. Vamos rápido, vamos rápido, rápido, rápido. Corre, 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 corre. E cada personagem tem sua habilidade, por assim dizer. A Katia, ela é uma excelente negociadora. O Bruno é um bom cozinheiro. E o Pebble, ele é o jogador, ele corre bastante, bem rápido. Isso é bom também nas horas difíceis. Bom, achamos aqui, o que que é isso daqui? Um curativo. Só que o Bruno, ele está doente, né? Ele não precisa de curativo, ele precisa de remédio. Bom, agora, vamos fazer uma pauta também. O único problema é que eu não montei a cama. Aí agora vai ser foda, vai estar todo mundo cansado, né? Mas vamos lá. Chegou a hora da noite. Nessa hora, a gente pode estar invadindo aí outros locais, tá? Para estar conseguindo mais materiais. E vamos fazer o seguinte, ó. Bom, como o Bruno é um bom cozinheiro, ele está um pouco doente. Vamos deixar ele dormindo, para descansar. A Katia é negociadora, vamos deixar ela vigiando. Porque se não vigiar, pode ser que alguém invada a nossa casa e tente roubar nossos suprimentos. E o Pevo, como ele corre rápido, ele vai coletar. Bom, aqui aparece a descrição do lugar onde a gente vai, né? Casa saqueada. O bairro foi recentemente saqueado e várias casas ainda estão queimando. As pessoas estavam fugindo para salvar suas vidas, então talvez possamos encontrar alguma coisa útil, sem encontrar ninguém. Aí aqui tem uma breve descrição do que a gente pode encontrar lá, ó. Bastante comida, enorme quantidade de materiais, pequena quantidade de medicamentos, enorme quantidade de armas e bastante... Bastante o quê? Nem consigo ler ali. Peças, acho que é. Então vamos entrar nessa casa aí. A gente pode escolher o que a gente pode levar junto com nós. Por enquanto eu não vou levar nada, tá? Porque eu não quero ocupar espaço do meu inventário aí que eu posso estar carregando mais itens. E eu espero que vocês estejam curtindo esse tipo de vídeo nesse jogo aqui, porque o jogo é muito foda. Chegamos aqui agora no local de destino. Já vamos juntar tudo que a gente conseguir, mano. Porque qualquer item aqui a gente está lucrando já. Ó, cheio de material e madeira. Já é nosso. Vamos pegar mais aqui. Meu Deus do céu, quanta coisa, cara. Não vai nem ter como pegar tudo. Cartuchos vazios. Podemos fazer munição com eles? Não. Por enquanto eu quero material para fazer cama, né? Bom, eu acho que assim está bom. Vamos olhar aqui e ver se não tem ninguém pela fechadura. Mesmo dizendo na descrição que não tem, né? É sempre bom ver para garantir. Parece não ter. E vamos lá, ó. Aqui tem uma geladeira. Tomara que tenha comida nessa geladeira aqui. Porque a gente está precisando também de comida. Ó. Nossa, cara. Sério, muita sorte. Esse savezinho aqui que eu queria com vocês, ó. Tá muito bom. Acho que eu vou deixar só esse daqui então no meu inventário. Daí no próximo vídeo eu volto aqui e pego tudo que tem ainda nessa casa. Uma dica bastante boa que vocês podem usar, pessoal, ao comprar esse jogo na Steam aqui, quando forem jogar. É sempre irem no mesmo lugar, tá? No mesmo lugar. Porque, pô, você tem que pegar tudo que tem naquele lugar para depois ir para um próximo. Porque a chance de encontrar pessoas não migáveis em outros lugares são bem grandes. Beleza? Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui do This War of Mine. Se gostaram, por favor, comentem. Se quiserem uma série aí eu vou trazer. Eu vou fazer um próximo episódio, tá? Porque eu estou curtindo bastante o jogo. E eu espero que vocês também estejam curtindo então. E é isso. Não se esqueçam de avaliar o vídeo deixando o like de vocês. E adicionando também ele aos favoritos. Se não forem inscritos no canal ainda e tiverem chegado no canal por meio deste vídeo. Se inscrevam porque vale muito a pena, tá? E é isso daí então. Baixem o aplicativo do canal aí. A extensão do Mozilla Firefox e do Google Chrome. Que avisa vocês assim quando eu posto um vídeo novo. Muito obrigado a todos. Se eu for fazer uma série desse vídeo, desse jogo aqui. Os próximos vídeos vão ser um pouco mais curtos, tá? Tendo no máximo de 8 a 15 minutos de duração. Esse aqui só teve um pouco mais de duração porque é o primeiro vídeo, certo? Então é isso. Valeu, falou e fui!